E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de abdominal, para manter abdômen, core forte, para vocês não terem dor nas costas, terem uma boa postura. Vamos lá? Muito bom. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma postura de prancha. Estende as pernas lá atrás. Lembra de manter sempre o quadril alinhado. Vamos tocar a coxa agora dez vezes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quatro apoios. E agora vamos estender braço e perna. Isso, lados opostos. Vamos ficar nessa posição 30 segundos. Já foram dez segundos. Vamos manter a postura, manter a respiração. Isso. Mais cinco segundos. Ótimo. Vamos inverter o lado. Isso. A professora Fernanda está na postura certa. Lembrando de manter a cabeça sempre alinhada com o corpo. Está terminando. Força. Três, dois, um. Vamos voltar a prancha. Mais dez toques. Isso. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Voltou para a postura. Estende o braço e perna. Isso. Sempre o lado oposto, pessoal. Olha lá. Perna direita com o braço esquerdo. Já foram dez segundos. Mantenha a respiração e a postura. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Inverte. Mais quinze segundos. Três. Dois. Um. Voltou. Muito bom. Agora, vamos deitar de barriga para cima. Muito bem. Vamos apoiar as mãos embaixo da lombar. Vamos estender as pernas e trazer de forma alternada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Saí. Pé no chão. Descanse um pouquinho. Um. Agora, vamos trazer as pernas até a região perto do abdômen. Vai lá. Estendeu lá embaixo. E trouxe. Isso. Dois. E três. E quatro. Cinco. Cinco. E quatro. Três. Dois. Um. Descansa. Ai, o abdômen está cansado já, hein? Vamos lá. Só falta mais uma de cada. Estendeu a perna lá em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Descansou. Isso. Agora, vamos trazer as pernas. Olha lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bom. Pode descansar, professora. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Lembrando, se tiver fácil essa sequência, vocês vão assistir esse vídeo. Repetir ele de duas até quatro vezes. Tudo bem? Espero que fiquem todos bem. Um grande abraço. Tchau, tchau.